O senhor deseja sair daqui? Eu posso te ajudar. Ó, escutou? Ei, cuidado, Felipe! Nossa! Olha o Felipe! Olha o Felipe! Meu Deus, cara! Sai, sai, sai da casa! Você tá machucado! Sai ali, sai ali, sai ali! Daqui a pouco eu cato as coisas, sai! Mano, você tá bem, Felipe? Vem aqui! Só sai, fica ali, ó! Sai da casa! O que que aconteceu? Você machucou? Fala, galera do YouTube! Os caçadores paranormais voltaram! Eu sou o Jordi e bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal! Aqui comigo, Felipe! Salve, família! Rapaziada, é o seguinte, nós... Pra quem assistiu o vídeo de ontem, sabe onde a gente tá! É o seguinte, eu e o Felipe estávamos indo embora e decidimos não ir! Pelo seguinte motivo! Turma, a gente é lenda nova e a gente demorou, tipo, mais ou menos uma hora de carro pra chegar aqui! E eu falei, mano, não vamos deixar o medo! Porque, turma, a gente não sabe se é um espírito, se é uma pessoa, aquele senhor que estava sentado no sofá! Então, basicamente, o que que a gente vai fazer aqui agora? Vamos tentar ligar o Spirit Box, vamos conversar um pouquinho com ele, tentar descobrir o que que aconteceu nessa casa! E, mano, seja o que Deus quiser! Porque, turma, a gente pegou duas aparições sinistras! O mais sinistro é que a descarga puxou e duas torneiras ligou ao mesmo tempo! Turma, não tem explicação do negócio! Como que duas torneiras ligou ao mesmo tempo? De lado opostos! Mano! Turma, é mais ou menos esse aqui o vídeo, turma, a gente continua aqui, então, fica com a gente! Galera, aqui embaixo tem um botão vermelho, é muito importante que você se inscreva pra ajudar a gente, porque devagar, turma, tá desanimando, né? Tipo, turma, eu tô vendo que muita, 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 muita gente assiste e 5% das pessoas estão se inscrevendo! Então, turma, aperta o botão vermelho aqui e você não vai pagar nada por isso, se inscreva! Primeiro link na descrição, toca o canal do Felipe, vai lá e se inscreva, que é muito importante! Turma, sem mais enrolações, já vamos cair pra dentro dessa casa, eu vou explicar a história dela antes de entrar nela, fechou? Sem mais enrolações, partiu pra mais uma investigação paranormal! Então, galera, vai começar a investigação! Tá com o Spirit Box aí? Tô, mano! Cadê ele? Tá aqui! É... Tu quer entrar, tu quer fazer uma oração, o que você quer fazer? Mano, vou fazer uma oração, mano! Então vai! Meu Deus, muito obrigado por nos ter dado mais um dia de vida e nos ter proporcionado mais essa noite de gravação! Meu Deus, eu te peço proteção nessa noite pra mim e pro Felipe, não deixa que nada de mal nos aconteça! E que encaminhe todos os espíritos que estão vagando nesse local pra luz! Em nome de Jesus, eu te peço proteção! Amém! Mano, eu vi! Eu vi um vulto, mano! Eu terminei o amém, mano! Olha aí, olha aí! Mano, foi no que eu terminei o amém, mano! Desculpa, Deus, por ter encerrado a... A investigação... A oração, meu Deus, amém, amém! Proteja a gente! Eu já peguei um vulto, mano! Peguei uma manifestação, mano! Já peguei uma manifestação, mano! Licença! Mais essa noite de gravação! Meu Deus, eu te peço proteção nessa noite pra mim e pro Felipe, não deixa que nada de mal nos aconteça! E que encaminhe todos os espíritos que estão vagando nesse local pra luz! Em nome de Jesus, eu te peço proteção! Amém! Mano, eu vi! Eu vi o vulto, mano! Eu vi o vulto, mano! Eu terminei o amém, mano! Mano, o que tá me dando mais dozinha, mano, é esses brinquedos de criança, mano! Não, esse aqui era da mudança, pô! Pessoas que foram embora e... E ficou a mudança, mano! Tem uns pés de mesa, ó, mano! Parafuso! É... Tipo, a pessoa levou a mudança na época, né? E fica algumas coisas, resto de mudança, né? Pô, mano! Eu já vou ligar o K2 antes de nós ligar o Spirit Box! Pessoas... 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 Vamos só dar uma olhada! Olha aqui, mano! O senhorzinho que a gente viu aqui que tá assombrando essa casa... Se ele pudesse manifestar pra gente... Se o senhorzinho que assombra essa casa estiver aqui e quiser se manifestar pra gente... Esta é a hora! Vazio! Vazio, Felipe! Parou! O K2 parou! Ou parou nada! Olha aqui! É bem aqui, ó! É onde ele tava! Você tá conseguindo? Tô! Nossa, é muito! Essa casa tá velha! Hã? Tá te dando alergia? Tava te dando alergia aqui, velho! Capaz! Tá casa velha, pô! O pó dela dá alergia nas pessoas! Minha renita tá atacando, gay! Ei! Ó! As torneiras, mano! As torneiras ligou, mano! Ei! 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 Olha lá, ó! Olha isso! Olha lá, mano! Sai fora, aviano! Olha lá, mano! Olha lá, mano! Olha isso! Olha lá, mano! Entrou pro quarto! Desliga lá, desliga lá! Vai alagar essa casa, cara! Vai pra cima da aparição! O que foi isso, Felipe? Tá liso agora a casa, mano! Tem nada aqui, não! Hã? Ele não entrou pra cá? Ele entrou aqui, mano! Certeza? Certeza que não entrou aí, mano? Cara, tem que ver, mano! Tem que ver bem! Meu Deus, mano! Sai daí! Será que não pulou janela? Ah, mano! Não é pessoa, né? Meu Deus, mano! É o espírito que tá assombrando essa casa, cara! Mano! Como que ele ligou essa torneira e aquela? Mano, vai ter que ter um split box, mano! O que que é isso, cara? Meu Deus, galera! Cara, e é uma casa que, sei lá, mano! Temos que descobrir mais a história dela! Ô, mano! Eu não me lembro de ter entrado nesse quarto já hoje! Já hoje eu não entrei aqui não, cara! Tá faltando o sualho! Ó, um telefone da época ali, ó! Nossa, tem bastante barulho, sim! Ó! Você que tá perto, Jorge! Mano, eu tô com medo dessa casa, mano! Mano, que medo dessa casa, mano! Ó, ó como o silêncio pairou! Ó! Ó! Bem-dia, amor! Bem-dia, amor! Mano, como que deve ter uma caixa d'água aqui, certo? Mas a gente, cara, é baixinha! Tem, tem, tem caixa d'água, sim, pô! Essas águas que tá na torneira, tá vindo a caixa d'água! Uma casa dessa aqui não é pra ter água! Eu acho que ela deve estar no tempo, cara! E com a chuva vai enchendo! É, essa caixa d'água geralmente é externa, então! E tá vindo com pressão, tá? A gente já vai fazer um Spirit Box, tá? A gente vai pedir pro senhor se comunicar com a gente, pode ser? Bora começar o Spirit Box? Onde que tu acha melhor? Aqui, né? Vamos levantar esse negócio e fazer o Spirit Box aqui? Galera, aí a gente põe a caixinha aqui em cima, aqui, ó! Galera, a gente vai arrumar as coisas aqui e começar o Spirit Box, tá? Galera, arrumamos aqui, ó! Um lugar estratégico, a gente tem visão de toda a casa, a gente não vai ficar com as costas pra entidade porque a gente vê que é um senhor, mas a gente tem medo que seja algo poderoso! Então é o seguinte, mano, vamos ligar, vou ligar o Spirit Box Arrumamos ele, que tava estragado K2 não leva sinal K2 não leva sinal Boa noite! Estamos aqui presentes hoje nessa investigação Eu e o Felipe A gente está com esse aparelho Chamado K2 E esse outro aparelho chamado Spirit Box O aparelho menor Que está agora na minha mão Ele vai medir a presença Ó! Já estou vendo que você está por aqui, ó! Já estou pegando a sua presença É... Então eu preciso que o senhor ou a entidade Não sei o que está aqui Se aproximar da gente Isso mesmo, ó! Dá pra... Eu estou vendo que você está aqui pelo K2 Estou vendo, ó! Está dando sinal Então usa esse outro aparelho aqui na minha mão Chamado Spirit Box E se comunique com a gente Primeira pergunta Qual é o seu nome? Gomes? Gomes? É Gomes? Se for Gomes Diga sim Se for Gomes Sim Sim Gomes Sim Gomes Sim Gomes Senhor... Posso te chamar de Senhor Gomes? Posso te chamar de Senhor Gomes? Pode Pelo meu aparelho que está aqui na minha mão Estou vendo que o senhor está perto Mas não tão perto O sinal está meio fraco O senhor está com medo da gente? Minha casa A gente sabe que é a sua casa A gente primeiramente Pede licença, tá? Estou vendo que o sinal está aumentando Isso Chega perto da gente Mas não nos ataque Tá bom? A gente é bem-vindo na sua casa Senhor Gomes Ó O que vocês querem? Então A gente ficou sabendo da sua casa E da história que aconteceu Da trágica história que aconteceu aqui A gente quer saber Se a gente é bem-vindo para fazer um Bem-vindo não Porque a gente já está fazendo, né? Se a gente pode continuar fazendo trabalhos aqui E tentar te ajudar Quem sabe a gente tirar dessa situação De estar vagando nessa casa velha Essa casa está caindo, tá? Sei disso Sabe? Ó, parou O senhor está aqui nesse sofá? Sim, ó Se sim, toca no K2 Dá um sinal para mim no K2 Se o senhor estiver no sofá Ó Ó o sinal O senhor está nesse sofá, né? Isso Muito obrigado O senhor morreu aqui, é isso? Me mataram Quem te matou? Aqui dentro Bandidos? Bandidos? Tá E tem mais alguém aqui vagando com o senhor aqui? Tem mais alguém? Tem? Quem que está aqui com o senhor? O mal? O mal? O mal? Então o senhor está preso aqui O senhor não está aqui porque quer O senhor está preso aqui, é isso? Olha Olha Ó, ó Olha aqui Tudo quieto Olha aqui, ó Olha aqui Opa Parou? Será que já deu bateria? Porque olha isso aqui Ó Mano, ele está aqui, Felipe Ele está bem aqui, ó Eu creio que ele está perto do sofá, mano O senhor está aqui no sofá? Se sim, toca no K2 Olha Olha isso, mano Um sinalzinho bom, mano Laranja é sinal bom De alguma forma a gente pode te ajudar a sair daqui? Tem alguém aí fora? Estou ouvindo passar Estou no momento Tem alguém aí fora? Tem alguém aí fora? Senhor Gomes Morreu só o senhor aqui nessa tragédia do assalto? Só o senhor que morreu aqui? Matei um? Matei um, ele falou? Parece que sim O senhor matou uma pessoa, é isso? O senhor matou um bandido? Um assaltante? Foi? Miserável O senhor matou um assaltante, é? Para se defender Então o senhor reagiu, então Acho que foi por isso que o senhor foi morto Senhor Gomes Foi por isso que o senhor foi morto, então, né? Não pode reagir a assalto Mas e se eu trouxer Uma vela, água benta Agora, ali Tenho ali no carro O senhor pode É... Sair dessa casa Se eu fazer uma oração Pedir pra Deus O senhor deseja que eu faça isso? É do seu... O senhor permite, não é? É, o senhor permite que eu faça isso? Eu não tenho o poder de te libertar Mas eu tenho o poder de fazer uma oração E acalmar o seu espírito E pedir pra Deus Te levar pra luz Posso fazer isso? Tá piscando, tá? Tá acabando a bateria Galera, não sei se vocês estão entendendo Mas... Posso fazer isso? Usando um pouco a luz, né, cara? Eu posso fazer isso? Olha só Cara, que casa sinistra, mano Eu tô ouvindo o passo, velho Não sei se a câmera tá pegando Eu posso fazer isso? Não responde mais, não Senhor Gomes É... O senhor guardava alguma coisa de valor aqui na época? Pra essa casa ser assaltada? Sim Sim, sim O que que o senhor guardava aqui? Dinheiro? O que que o senhor era? O senhor era o quê? O que o senhor trabalhava? Na rádio? Ah, é por isso que tem o ICD E os negócios? Na época ele trabalhava de radialista, então Algo assim O senhor trabalhava na rádio, então Você viu? Falou já quebra na cabeça? Sim, ele falou Tá se encaixando Mano, parece que eu vi alguma coisa naquela janela, mano Sabia? Ali, Felipe Eu vi parece que um vulto passando bem naquela janela, Léo Tá esperto Você escutou? Você escutou? Senhor Gomes O senhor deseja Sair dessa residência? O senhor deseja sair daqui? Eu posso te ajudar Ó, escutou? Ei, cuidado, Felipe Nossa Olha o meu braço Ai, olha o meu braço Olha o meu braço Meu Deus, cara Sai, sai, sai da casa Você tá machucado Sai ali, sai ali, sai ali Daqui a pouco eu caio das coisas Sai Mano, você tá bem, Felipe? Vem aqui Só sai, fica ali, ó Sai da casa O que que aconteceu? Você machucou? Nossa, eu vi em cima do meu braço Nossa, mano Você tomou a sua fazada, mano Nossa Ô, você tá bem? Só um susto, mano Cara, eu acho que o... Que o senhor Gomes tá com mais alguém aqui, mano Você tá bem, mano? Cara, que dor Ai Machucou? Não, tá muito bom Caramba, mano Será que não é o espírito do... O cara que ele passou, mano? Senhor Gomes Por que que o senhor fez isso, senhor Gomes? Mano, ele passou Na hora que ele jogou o sofá Ele saiu o vulto E entrou pra dentro, mano Você tá bem, mano? Só um susto Sério? Você não tá bem, mano Não, tô bem Você machucou o braço aí? Não, só um susto Mano, olha isso Quer ir embora, mano? Vambora Acho que o negócio tá violento Você tá machucado, mano Caiu nas tuas costas aqui Dá pra ver, ó Quer ir embora? Quer deixar pra outro dia? Cara Vamos deixar pra outro dia, mano? Será que ficou alguma coisa nossa ali? Vambora Vamos só conferir Vamos embora, mano Eu tô tremendo, Jordi Tá mesmo? Ô cara, esse sofá caiu em cima de você, mano Uma mala, mano Não, nem mexa naquela mala ali, não Olha aqui Olha, filma a minha mão Não, é que machucou mesmo, cara Eu tô tremendo Senhor Gomes A gente vai se retirar, tá? Não precisava ter feito isso Se foi o senhor que fez isso Não precisava, tá? A gente vai seguir isso como um aviso A gente vai embora, tá? Bora, mano Sai daí Bora Mano Galera, é o seguinte A gente vai sair da casa A gente vai sair, né, Felipe? Como se fosse um aviso isso, né? E deixa eu me arrumar aqui pra fazer o final Turma, a gente vai usar isso como um aviso E a gente vai sair da casa Porque o Felipe foi agredido É, tipo, quando a gente é agredido, turma Vocês podem criticar, vocês podem falar Mas o negócio não é bom Então a gente vai deixar a casa aqui Quem sabe no futuro a gente volte Então, pra gente voltar aqui Deixa muito like Deixa um comentário Sobre Gomes, senhor Gomes Ficou como senhor Gomes Se vocês querem que a gente volte E de repente passe uma noite aqui Se for seguro Traz o colchão, traz tudo E passa uma noite aqui Água venta Então é o seguinte, turma Já mete o dedo no like Até os próximos vídeos E tamo junto Tchau Tchau Tchau.